Porque Maria é modelo de oração pra nós, Maria rezava de pé, se coloque também nessa atitude, nessa tábua, como Maria, vá pedindo agora já o Espírito Santo de Deus, vá rezando agora, faça sua oração, Reze, não, 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 a gente não pode rezar só por você, você também precisa rezar também, você também precisa desejar esse Espírito Santo, desejo, queira também, não com uma atitude passiva somente de quem recebe, mas de quem também quer, receber essa graça que Maria recebeu, o Espírito Santo de Deus, na vida dela, Então deseje, deseje mesmo, peça, 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 porque quando pedimos, vem o Espírito Santo, Ele vem, Ele vem sobre nós, Maria estava também no cenáculo lá, em oração com os discípulos, implorando a vinda do Espírito Santo, O que é que acontece? O Espírito vem, quando a gente pede, quando a gente reza, clamando Ele, dizendo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem ó hóspede de minha alma, vem ó doce Espírito, vem ó consolador, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Aí você deixa também que o Espírito ore em você Você empresta a sua voz, a voz do Espírito Santo E permita que Ele ore em você Que Ele ore por você e interceda por você Pois a palavra fala que muitas vezes nós não sabemos o que pedir E como pedir E o Espírito Santo vem em nosso auxílio Vem em nosso socorro e ora em nós Porque nós não sabemos muitas vezes o que pedir E como pedir, quando as palavras acabam Agora o Espírito vem em nosso socorro A igreja fala, é Ele que ora em nós Nós queremos, ó doce Espírito Santo Que o Senhor ore em nós Ora em mim, Espírito Santo Como o Senhor orou também Na Virgem Maria e os apóstolos no cenário Vai soltando a sua voz Se você não coroa assim Essa é a oração do Espírito Santo Está na Bíblia Lá em Romanos O Espírito Santo ora em nós Com gemidos inespremíveis Sons ininteligíveis Cheira a lavanda Vai soltando a sua voz Permita que o Espírito Santo Ora em você agora E empreste a sua voz Como um instrumento É como um instrumento Que a gente está tocando E naquele momento a gente dá Para o tocador Para que ele possa tocar o instrumento Nós somos o instrumento Nós somos o violão Agora deixa que o Espírito Santo Toque agora em você Dá espaço ao Espírito Santo Vai dando espaço ao Espírito Santo Eu sinto muito forte Precisamos renunciar Sentimentos, pensamentos Que não condiz a um filho Ou a filha de Deus E à medida que você vai renunciando À medida que você vai jogando fora Esses sentimentos Joga no lixo mesmo Imagina que você está tirando E jogando no lixo Retirando aquilo que não Não compete a você Aquilo que não pode estar dentro de você Joga fora Joga fora meu irmão Minha irmã E vai dando espaço Ao Espírito Santo A esses pensamentos A essas crenças limitantes Que você traz A seu respeito De que você é fraco De que você é fraco Que você não vai conseguir De que tudo para você Dá errado De que tudo para você É difícil De que tudo para você É um movimento muito grande Para as coisas acontecerem De que ninguém te ama De que nem Deus Lembra de você Você que por esses dias Pensou nisso Falou isso Parece que Deus me esqueceu Nem Deus lembra de mim Nessa situação que eu estou vivendo Joga fora E vai dando espaço Para que o Espírito Santo Possa ir entrando Encontrando lugar Eu sinto muito forte Uma casa Lotada Cheia De muitos objetos De muitos móveis Até para passar Para andar Dentro dessa casa É difícil O Espírito Santo Coloca muito forte No meu coração Que é o seu coração Que está assim E você que está Nos acompanhando Você sente Que a sua casa física Está assim Entupida Cheia De muita coisa E Deus já vem falando Ao seu coração Para você se desfazer De tantos objetos Mas você não tinha Tido coragem ainda O Senhor mais uma vez Está te dando Essa ordem Inclusive para que A graça dele Entre na sua vida Para que você dê espaço Para que as coisas Bomas que você está esperando Para que as respostas Que você está esperando Possa chegar Possa entrar E encontrar espaço Dentro da sua casa Prepara a sua casa Vem muito forte Isso no meu coração Prepara a sua casa Para receber Para receber esta graça Para receber esta graça Que você está esperando Prepara a casa do seu coração Prepara a sua casa física Vai retirando Tudo aquilo que é velho Tudo aquilo que não vem de Deus Tudo aquilo que pertence Ao seu passado A sua vida Velha A uma vida de pecado Que você vivia Ah Juliana Mas é muito caro É um objeto muito caro Foi difícil até Eu trabalhei muito Para obter isso aqui O Senhor já te mostrou O Senhor já te falou Sobre isso Obedece Retira da sua casa Esse quadro Esse objeto Não importa o valor Não importa É muito mais valoroso A sua vida A vida dos seus A bênção que Deus Quer derramar na sua vida Você está impedindo Da graça de Deus Chegar até você Por essa desobediência Não é pelo simples fato Do objeto Mas pela obediência Você que precisa trabalhar Essa obediência a Deus Aprenda com a Virgem Maria Essa virtude de Nossa Senhora Peça a ela Que te dê essa graça Essa virtude De obedecer a Deus De ser obediente A vontade de Deus De não ficar resistindo Tentando Driblar A Deus Você não vai conseguir Deus vem muito mais além Do que eu Do que você Deixa a graça de Deus Entrar na sua vida Meu irmão Minha irmã Vá retirando Tudo aquilo Que não te pertence mais Que não pode mais Que não pode mais fazer parte Da sua vida Vem Espírito de amor Canta Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Pede a graça de Deus Para a sua vida Vem Espírito de amor Vem sobre nós Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vós sois chamado Vós sois chamado Intercessor Do Deus Excelso O dom sem pá A fonte viva O fogo O amor A unção divina E salutar Sois doador Dos sete dons E sois poder Na mão do Pai Por Ele Prometido a nós Por nós Seus feitos Proclamai A nossa mente Iluminai Os corações Enchei de amor A nossa fraqueza Encorajai Qual força Eterna E protetor O nosso inimigo Repeli E concedei-nos A vossa paz Se pela graça Nos guiais O mal Deixamos para trás Ao Pai Ao Filho Salvador Por vós Possamos conhecer Que de ambos Procedeis Dai-nos sempre Firmes crer Amém Vamos nos assentar Estamos no santuário Do Pai das Misericórdia Aqui na Canção Nova Uma boa tarde a você Que nos acompanha Por todo o sistema De comunicação Sistema de comunicação Canção Nova Deus abençoe a todos E a cada um Que nos acompanha A partir desse momento Pelos nossos meios Também a você Que está aqui No santuário Do Pai das Misericórdia Você É bem-aventurado Porque você Está aqui Na casa Do Pai Das Misericórdia Na casa de Deus Como diz o salmista Que alegria Quando ouvi Que me disseram Vamos A casa do Senhor Se você está Na casa De Deus Está no santuário Na casa Podemos assim dizer O lugar mais seguro Que tem E que devemos estar É na casa do Senhor Não tem lugar mais seguro Do que aqui Aqui nós estamos Na casa do Senhor Estamos na casa de Deus Somos protegidos Guardados por Ele Sou o padre Charles Aqui da comunidade Canção Nova Cinco anos apenas De ordenados Sacerdotes Cinco meses Na verdade Cinco meses De ordenação Sacerdotal Sou missionário Sacerdote da comunidade Canção Nova E nessa tarde de hoje Na quinta-feira Da adoração Que é uma quinta-feira Hoje Eucarística Mariana Por que padre? Você sabe por que? Porque estamos no novenário De Nossa Senhora Das Graças Hoje é o último dia da novena Amanhã É o dia Dela Senhora da Medalha Milagrosa Então hoje é quinta-feira Especial De adoração Porque é uma quinta-feira De adoração Eucarística Mariana Porque Nossa Senhora Hoje veio estar também Comigo E com você Nessa quinta-feira De adoração Então Muito bem-vindo Você que veio estar conosco Deus abençoe a todos E a cada um Que a partir desse momento Vamos ouvir um pouco Sobre A palavra de Deus Vamos ouvir um pouco Sobre A Virgem Maria Também Que ela Nesses dias agora Está sendo Invocada Com o título De Nossa Senhora Das Graças Vamos viver esse momento Junto Hoje também A igreja celebra O Dia Nacional De Ação de Graças Olha aí Também está tudo concorrendo Hoje Para recebermos Muitas Graças Todo Todo dia O dia hoje Está dizendo para nós Hoje é Dia Nacional De Ação de Graças Dia Também De agradecermos A Deus Um dia especial Hoje De agradecermos A Deus Pelas graças Pelas maravilhas Que Deus faz Conosco Porque muitas vezes A gente só lembra De pedir A Deus Mas de agradecer Quase sempre A gente esquece De agradecer A Deus Pelas graças Pelas bênçãos Que o Senhor Derrama Sobre nossa vida E hoje Com esse Dia Nacional De Ação de Graças Nós somos Recordados Pela igreja Para Dizer que Olha Você precisa Agradecer também Você não precisa Só pedir Eu conheci um padre Que ele já dizia Quanto mais A gente agradece A Deus Mais graças Nós recebemos Porque Eu convido você A fazer essa reflexão Você chegou aqui Para rezar Estava rezando comigo Com a Juliana Com o Ministério De música Você Eu desafio você É você ter tido Começado a sua oração Agradecendo A gente começa Logo pedindo A gente esquece Um pouco De agradecer E essa Podemos assim dizer É O exemplo de Maria O modelo de oração De Maria Maria agradece Maria diz O Senhor fez em mim Maravilhas Maria canta O magnífico Que é o canto De ação de graça A Deus Pelas maravilhas Que Deus Opera na vida dela Então estamos Num cenário aqui Favorável Para recebermos Das mãos De Nossa Senhora Raios De graças De bênção Nesse último dia Da novena Por isso que o padre Tem aqui do lado dele A imagem da vinge Das graças O padre está de azul O padre Pela primeira vez Também está à frente De um novenário Nossa Senhora das Graças Estou à frente Pela primeira vez Como padre jovem Novo No ministério E já peguei um desafio Esse ano De comandar Entre aspas A festa De Nossa Senhora das Graças Numa capela Aqui da nossa comunidade Então É uma alegria Muito grande Para mim Como padre Poder homenagear Nossa Senhora Com esse novenário Que nós estamos vivendo Hoje o padre celebra O último dia da novena Amanhã O dia de Nossa Senhora Que vai ter a consagração Das crianças Algo profético A consagração A Jesus Das crianças Por meio De Nossa Senhora Então o padre Vai celebrar também Amanhã Às 5 da tarde Essa missa De consagração A Jesus Das crianças Por meio De Nossa Senhora Isso é algo profético Viu gente Porque só os adultos Que viviam Essa experiência Da devoção Da escravidão À Nossa Senhora E agora As crianças Também estão fazendo É algo profético Na igreja E o padre Vai estar Presidindo amanhã A missa Essas crianças Que fizeram Toda uma preparação Para fazer Essa consagração Amanhã E aí São várias crianças Que vão poder Nesse dia Algumas vão estar online Por causa da pandemia Porque não vai poder Ser presencial Mas Vão participar Desse momento Também especial Dessa consagração Das crianças A Jesus Pelas mãos De Maria Então É uma grande alegria Para mim Nesse novenário Estar comemorando Todas essas graças Eu estou aqui Com a medalhinha No meu peito De Nossa Senhora das Graças Você tem a sua? Nossa Senhora Também pede Para a gente Impor Essa medalha Conosco A medalha milagrosa De Nossa Senhora Então quem aqui Tem a medalhinha Só para o padre ver Levanta a mão A medalha de Nossa Senhora Das Graças Olha aqui Isso São os novenários Da Virgem das Graças Somos convidados O padre realmente Também Nesse novenário Antes mesmo Eu ganhei Eu ganhei A minha medalha De Nossa Senhora Das Graças E hoje Trago comigo No meu peito Como forma Também De dizer Que eu sou Totus tu Maria Em latim Todo de Maria Todo de Jesus Por Maria Então é uma graça Muito grande Poder viver Essa grande festa Que nós estamos vivendo Na igreja Com o novenário De Nossa Senhora Das Graças Amanhã O dia dela Depois tem a procissão Também Hoje não Procissão não pode mais Hoje é carreata A gente faz a carreata Por causa da pandemia Também Mas não vamos deixar De fazer A procissão A Nossa Senhora Mesmo assim De carreata Mas a gente vai Também homenagear A Mãe de Deus E a Nossa Mãe Meus irmãos Peguem a palavra de Deus A palavra do Senhor Quem trouxe a Bíblia Tá bom Como aprendi também Com o padre Bíblia aberta Cartilha de Oração Então peguem a palavra de Deus No Evangelho De Lucas Então peguem aí Evangelho de Lucas De São Lucas Capítulo 1 O tema da minha pregação é Essa passagem bíblica Que nós vamos ler agora O Papa Francisco Falou Há uns anos atrás E tem retomado isso Como fazendo um apelo Para nós Como que Dizendo para nós Retomarmos Trazermos conosco A Bíblia Para onde andarmos Trazermos conosco A Bíblia E o Papa Deu um puxão de orelha Nas mulheres Dizendo assim Mulheres Vocês andam Com tanta coisa Na bolsa E o Papa Perguntar Vocês andam Com a palavra De Deus Na bolsa Perguntando Para as mulheres Na praça São Pedro Vocês andam Com tanta bolsa Tanta coisa Na bolsa A gente fala assim O que é que não tem Na bolsa De uma mulher Mas será que a Bíblia Tem Ah padre Mas a Bíblia É muito grande A minha bolsa Não cabe Hoje não tem desculpa Tem Bíblia De vários tamanhos E gostos E cores Então O Papa está dizendo Vamos ser obedientes A voz do Santo Padre Vamos ser obedientes Ao Papa O Papa está pedindo Para nós Lermos a Bíblia Andarmos com a Bíblia Termos familiaridade Com a palavra de Deus Para depois Dizermos Dizermos de nós Católico não lê a Bíblia Muitas vezes a gente dá O que falar Porque já dizia Um bispo amigo meu Não basta só dizermos Que somos católicos Tem que parecer Não basta só dizer Que eu sou católico Que eu tenho que parecer Tenho que dizer Porque eu sou católico Com atos Com atitudes Então um puxão de orelha Aqui nas mulheres Mas o Papa também Não deixou de dar Os homens também não Tá bom? O Papa também Deu um puxão de orelha Nos homens Sobre a Bíblia Dizia Homens Eu sei que vocês Não gostam de andar com bolsa É verdade né? A maioria dos homens Não gostam de andar com bolsa O Papa dizia Então Eu Mandei Cunhar Evangelho de bolsa Para que vocês Homens Andem Com a palavra de Deus Com vocês Para onde vocês forem Com a palavra de Deus Então não tem desculpa Gente Então Vamos ser obedientes A igreja Vamos ser obedientes Ao Papa Vamos A gente as vezes tem Ah padre Eu estou no meu celular Celular é diferente De Bíblia gente Celular é uma coisa Bíblia é outra Coisa Se não Então A Bíblia A palavra de Deus Como o padre está aqui As Sagradas Escrituras Tá bom? As Sagradas Escrituras Então homens Para vocês O Papa até falou assim Tá bom homens Eu vou dar uma Uma colher de chá Para vocês Andem com o Evangelho De bolso Esse Evangelho De bolso Também vende Nas igrejas católicas Você pode ter Esse Evangelho Com você E as mulheres Por favor Anda com todas as coisas Na bolsa Vamos andar também Com a palavra de Deus Não ter desculpa Aqui é muito pesada Se você está dizendo Que a Bíblia é pesada Realmente Eu peço para você Se confessar Porque aqui É a palavra de Deus Ela não é pesada Não pode ser pesada É a palavra de Deus É a própria Jesus Palavras Que se faz presente Em nosso meio Então Vamos Vamos Ser obediente ao Papa Eu fiquei muito triste Aqui quando eu pedi a Bíblia Quase não vi a Bíblia Com vocês Eu acho que estou vendo Uma ali só Duas Mas estamos em número Aqui até razoável Mas Cadê a palavra de Deus? Na profecia de Amós Fala que Chegará o tempo Que lançarei sobre a terra Diz o Senhor Fome não de comida Nem sede de bebida Mas fome e sede Da palavra de Deus Então vamos nos encher da palavra Porque quando vem esse tempo De a gente não poder ter mais a palavra Como lá na China Que é proibida As Sagradas Escrituras A gente tenha ela Conosco No coração Porque quando a gente tiver Sede e fome A gente tem já Guardada dentro de nós Então vamos aproveitar Enquanto a gente pode Quando essa profecia Se cumprir Que já está começando A se cumprir Em alguns lugares As Sagradas Escrituras Ela é proibida Nós já tenhamos já Essa palavra de cor No nosso coração Então Um entre aspas Aqui do padre Como pastor também Eu preciso orientar vocês Eu preciso instruí-los Em relação a isso Para que vocês também Sejam pessoas Que Sejam também Obedientes A voz da igreja Para que vocês também Possam Serem também Sustentados por Deus A partir Da palavra Então eu espero Que quando vier Na próxima vez Aqui na quinta-feira Adoração Eu disser para vocês Olha Peguem a Bíblia No Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Versículo 26 Lucas 1 Versículo 26 Vamos ler A palavra de Deus O anjo Entrou Onde Maria Estava E disse Alegra-te Cheia de graça O Senhor É contigo Vamos repetir Mais uma vez Porque essa saudação Aqui é a saudação Bíblica Que a gente reza Até no texto Na Ave Maria Como é? O anjo Entrou Onde estava Maria E disse Alegra-te Cheia de graça O Senhor É contigo É o que a gente reza Na Ave Maria Gente Por isso que não podemos dizer Que a oração Da Ave Maria É uma oração De decorar Não, porque esse trecho Aqui que a gente reza Está na Bíblia Está na palavra de Deus Ave É a tradução De alegre Alegria Por isso que no Brasil A gente Reza Da forma Ave Quer dizer A tradução Alegra-te Em grego Alegria Porque aqui já está traduzida Ave Alegria Por isso que Quando a gente reza Ave Maria Precisa ser com muita Entonação Porque eu estou proclamando A palavra de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É contigo Meus irmãos Essa era Essa Essa saudação Que o Padre agora Está trazendo para vocês Era a saudação Daquela época Quando se saudava Alguém Quando a gente passa por alguém Não se comprometa Não se comprometa Faz aquele comprimento Quando a gente passa por alguém Aquela saudação Essa era a saudação Daquela época Mas Quando a gente pega o texto bíblico O seu original Nos diz que essa saudação Que o anjo faz A Maria Foi uma saudação Que ultrapassou Aquela saudação Aquela saudação Habitual Do tempo E do costume Daquela época Mas por que Padre? Essa saudação Do anjo Foi diferente Daquela saudação Que era Feita Naquele Naquele costume Naquela época Por que? Porque o anjo Está Saudando Maria Com palavras Que indica Uma Promessa Uma vocação Maria Seria A mãe Do filho De Deus Então por isso Que essa saudação Ela ultrapassa A habitual Que existia Porque a saudação Vem acompanhada De uma vocação De uma promessa Porque essa saudação Diz o texto bíblico A exegese É um convite A alegria messiânica A alegria Daquele que queria Vim Que estava por vir Era uma saudação Que estava dizendo Olha Maria Você será A mãe Do filho De Deus Por isso Que não é mais Uma saudação Como aquelas outras Que habitualmente Se fazia Essa saudação Aqui ultrapassa Porque está dizendo Aqui Que essa saudação É uma saudação Messiânica Um Messias Um enviado De Deus Vai chegar E vai chegar Por meio De quem? Dela A vocação O Senhor É contigo A vocação De Maria A vocação De Nossa Senhora O Senhor É contigo Maria Então por isso Que essa alegria É diferente Por isso Que essa saudação É diferente Diz a exegese Bíblica Porque a alegria Que Maria Recebe É a alegria De Jesus É como aquela música Que a gente canta A alegria Está no coração De quem já Conhece A Jesus A verdadeira Alegria Está no coração De quem Conhece A Jesus Maria 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 Se alegra Porque ela Recebe Quem? Jesus Porque essa é a alegria Meus irmãos A alegria Verdadeira É a alegria Que vem de Jesus Não é essa A alegria Do mundo Não Que é passageira A alegria Que Maria Recebeu É a alegria Que vem do Senhor A verdadeira Alegria E essa Não passa Quantas pessoas Hoje em dia Padre Eu perdi a alegria De viver Aí eu pergunto Mas qual é a sua Alegria? Porque se a sua Alegria For Jesus Ela não Passa Porque está aqui O cumprimento Da promessa Em Maria A verdadeira Alegria Que fez Maria Se alegrar Também Junto com o anjo Essa é a verdadeira Alegria Essa é a alegria Que está nos faltando Essa é a solução Para aquelas pessoas Que não se sentem Mais alegres Maria recebeu A alegria Messiânica A alegria De Jesus E hoje O Senhor Também quer te dar Essa graça Você que faz Muito tempo Que não se sente Alegre Você que Muito tempo Não se sente Uma alegria Que permanente Uma alegria Que não Que não Passa Nossa Senhora Ela que recebeu Essa verdadeira Alegria Hoje Quer dar A você Também Porque a igreja Fala que toda Graça Passa por Maria Porque a graça Das graças Passou por ela Por isso Que todas As graças Passam por Maria Porque ela Gerou a graça No ventre Dela Maria Hoje Quer dar Novamente A você Essa alegria Que ela experimentou Que é o filho Dela Para que você Experimente Não A alegria Do mundo Que na verdade Não é alegria A euforia 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 É diferente De alegria A euforia Ela é passageira É quando você Vai lá No baile de carnaval Brinca 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 Quando acaba Está com dor de cabeça Está com dor de cabeça Está com dor no corpo Começa a vir As chamadas Mazelas No corpo Porque é euforia Você estava Na euforia E por isso Que passa Mas a alegria Que vem Do Senhor Essa permanece Para sempre Jesus É a verdadeira Alegria Que não passa Meus irmãos Hoje nós Devemos pedir Essa alegria Hoje o Senhor Quer dar Essa alegria Para nós A alegria Jamais se acaba Meus irmãos Cheia de graça Quando o anjo Sauda Maria Também é traduzida Como cheia Do Espírito Santo Cheia de graça A graça Também é Traduzida Também na linguagem Bíblica Com o Espírito Santo De Deus Maria Também É cheia Do Espírito Santo Está aí Outro segredo Para ser Cheio De alegria Cheia de alegria Está aqui O segredo De Maria Ser cheia Do Espírito Santo Plena Do Espírito Santo Você precisa Pedir Hoje Essa graça Você que Está faltando Essa alegria Padre Já busquei Tanto lugar Alegria Já tentei Ir No final de semana Para as praias Já tentei Ir no shopping Nessa pandemia Já tentei Ir não sei aonde Mas eu continuo Vazio Vazia Mas é porque Você está buscando Alegria Em lugar Errado Você está buscando Euforia Isso passa Mas a alegria Que vem do Senhor Que é o próprio Espírito Santo Que é derramada Em nossos corações Como diz lá Na carta de São Paulo aos Romanos Essa Essa alegria Não passa Porque ela é fruto Do Espírito Do Espírito Santo De Deus E Maria Experimentou E quer dizer Para mim E para você Que você também Pode experimentar Essa alegria Hoje Agora Porque Nossa Senhora Está como na novena dela Com muitas graças Para derramar Sobre nós Raios Das mãos De Nossa Senhora De alegria Está querendo Ser derramado Sobre você E você precisa Pedir Que por intercessão Dela Você possa receber Nessa tarde E voltar novamente A experimentar A verdadeira alegria Que vem do Senhor Como Maria Experimentou Meus irmãos O Papa Emérito Fala assim O Papa Emérito Bento XVI O homem Faz festa Mas só Deus Faz alegria O homem Faz festa Mas só Deus Dá alegria Só Deus Dá Alegria Na festa A gente tem bolo Não é? Tem convidados Tem música Alimentos Mas se Deus Não for chamado Só será uma festa Não terá alegria Quantas festas Nós vamos aí Mas que não tem Deus Só tem festa Mas não tem Alegria Porque está faltando O que? Deus Isso que o Papa Emérito Está dizendo aqui Bento XVI O mundo O homem Faz festa Mas só Deus Dá alegria Está aí o segredo Meus irmãos Maria Quer nos ensinar Esse grande segredo A alegria É fruto do Espírito Santo É aquela alegria Que supera Toda a dor Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Até na dor Ela louva a Deus Até na dor Ela louva a Deus Porque tem que pegar O exemplo dos mártires Da igreja Que eram jogados Nas covas dos leões E eles louvavam a Deus Até na dor Porque cheio do Espírito Santo É a verdadeira alegria Não passa Nem a dor Tira a alegria Nem a dor Tira a alegria De quem realmente Tem Como Maria Teve Tem O Espírito Santo De Deus Fruto Fruto do Espírito Mas padre Como é que eu consigo Experimentar isso Eu quero dizer pra você Que a verdadeira alegria Não se dá Sem intimidade Com o Espírito Santo Você precisa buscar Intimidade Com o Espírito Santo Porque sem intimidade Com o Espírito Santo Não tem como ter alegria Porque é fruto dele Do Espírito Santo Porque é só o Espírito Santo Que nos convence Da alegria Da verdadeira alegria Precisamos ir à fonte Como Maria foi Para sermos alegres Porque o Papa fala Que o cristão é alegre E por que padre Tem canto O Papa dizia Tem muitos cristãos Com cara de cemitério Está faltando alegria O Papa dizia Cristão Cara de velório Está faltando Espírito Santo Nesses cristãos Está faltando Espírito Santo O Papa dizia Porque o cristão é alegre Não tem como conceber Uma pessoa Que ela é cristã Cheia do Espírito Santo Triste Porque A alegria Ela transforma Até a nossa tristeza Gente A alegria Que vem do Senhor A alegria Que vem do Espírito Santo Transforma Eu preciso terminar Já por causa do nosso Nosso tempo Já Mas eu queria dizer Para vocês O Espírito Santo Tem poder de transformar A dor em alegria Essa alegria Que vem dele É a mesma Que inundou A alma da Virgem Maria De todos os santos E quer inundar A minha e a sua alma Hoje Para que você saia daqui Saltitando De alegria No Senhor Pulando de alegria No Senhor Quando chegar em casa Essa alegria Não vai terminar Porque ela não é euforia Porque como o Papa disse O homem faz festa Deus Só Deus Dá a alegria A verdadeira alegria Que não passa Que quando você chegar em casa As pessoas vão dizer Nossa Como você está feliz Como você está alegre E vai vir sexta-feira Vai vir sábado Vai vir domingo Vai vir segunda E você vai continuar alegre Padre Quando vem a dificuldade Sim Por um instante Mas ela não permanece Porque logo O Espírito Santo Transforma a alegria Em tristeza Perdão A tristeza Em alegria Logo ele transforma Porque ele tem o poder Ele é o autor A alegria É fruto do Espírito Santo Que Maria Também nos ensina Eu queria convidar você A ficar de pé A pedir essa alegria Eu queria pedir para você Justamente que desejasse Essa alegria Não a alegria Do mundo A alegria oca De ruídos Que as pessoas mundanas Ostentam aí Uma alegria Que se ostenta Mas que não é alegria É só festa Mas é a alegria Verdadeira Que brota Nos recantos Mais íntimo Dos nossos corações Como o coração de Maria Manancial Manancial de água Manancial de água viva Esse é o coração de Maria Manancial de água viva Só experimenta essa alegria Se você for também Como Maria Esse coração Que é o manancial De alegria É essa alegria Que Deus quer dar para você hoje Essa alegria Que não passa Essa é a verdadeira alegria Que Maria experimentou E que hoje Através dos raios Que saem da mão dela Ela quer derramar Sobre mim E sobre você Agora tem que pedir Gente Tem que pedir Tem que desejar Vá pedindo agora Sim Senhor Eu quero experimentar Essa alegria Sim Senhor Eu quero Eu desejo Senhor Experimentar Essa alegria Sim Senhor Sim Espírito Santo Dá-me essa graça Sim eu quero pedir Espírito Santo Essa graça Eu quero pedir Que o Senhor Realmente venha Nos batizar Espírito Santo Nessa hora Agora um batismo Na alegria Senhor Dá-nos novamente A verdadeira alegria Dá-nos a graça Senhor De experimentar novamente A alegria Que vem do Senhor Vem Espírito Santo De Deus Vá dizendo Vá Diga Diga mesmo Como Maria desejou Eu não posso Eu não posso rezar Você tem que rezar Porque você É pessoal gente Eu não posso pedir Mas você precisa também Fazer a sua parte O Padre reza Mas também Se você ficar com o coração fechado Se você também não mostrar A disposição Como Maria Colocou-se à disposição O Espírito Santo não virá Se você não pedir Se você não desejar Se você não querer Já dizia Só um bom Boa aventura Que o Espírito Santo Ele só vem Onde Ele é desejado Onde Ele é invocado Onde Ele é querido Então peça 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 Vem Espírito Santo De Deus Eu como Padre Eu quero também Experimentar Aproveitar Senhor Aumenta cada vez mais A alegria No meu coração De ser filho de Deus Aumenta cada vez mais A alegria De ser sacerdote Você é mulher De ser esposa De ser mãe De ser trabalhadora Onde você trabalha De ser professora De ser advogado De ser médico Dá-me alegria Senhor Na profissão que eu exerço Dá-me experimentar A alegria Senhor Mesmo na dor Que eu estou vivendo hoje Senhor Com a minha família É comigo mesmo Reze agora É você e Deus agora Nossa Senhora Está com as mãos Delas também Abertas Para derramar também Essa alegria Abra no seu coração Para receber esta graça Essa luz Para receber o Espírito Santo De Deus Abra as suas mãos Se coloque nessa atitude De alguém que deseja mesmo Ser cheio Ser cheia Você não veio até aqui Para ficar de mãos fechadas Mas você veio Também para receber Além de agradecer Receber esta graça Pelas mãos da Virgem Maria Das Virgem das Graças Ela tem graças a nos dar Reunidos aqui No cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos Todos seus queridos filhos E não deixará faltar E não deixará faltar Para nós Seu auxílio Mais uma vez Mais uma vez Reunidos Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Nossa Amadíssima Esposa Peça, clame Vinde Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Sim, Senhor, eu te peço nessa tarde Nessa oração final Batiza no Teu Espírito Santo, Senhor Esses filhos e filhas Que aqui se encontram, Senhor Derrama Teu Espírito Santo Sobre eles, Senhor Batiza o Senhor No batismo No espírito da alegria, Senhor Sim Devolve novamente a alegria, Senhor Aqueles que estavam, Senhor Tristes nessa tarde Você que está em casa também Faz tempo que não experimenta Essa alegria que você ouviu agora Senhor, eu quero pedir também Por esses que estão também, Senhor Acompanhando em casa Um batismo no Espírito Santo Na alegria Sim, Senhor Derrama mesmo Derrama Derrama Teu Espírito Batiza Batiza com Teu Espírito, Senhor Derrama Derrama mesmo Pelas mãos de Maria, Senhor Te peço Pelas mãos da Virgem das Graças Da Medalha Milagrosa Que essas graças que jorram Agora Os raios que brotam Agora sejam Raios do batismo No Espírito Santo No Espírito Santo No Espírito Santo Da alegria Sobre nós Nesse santuário Sim, Mãe Intercede agora Para que sejamos Batizados no Espírito Santo Perazujeu Edervam 幹嘛 Tanu Te詭 chw succú Receba meu irmão e screen A graça do batismo Da iluminação do batismo Que Espírito Santo acordando os dons Ressuscitando aquilo que nós Está morto Acordando aquilo que nós Está adormecido E a glória 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 Estamos em cenário de amor E ouvimos no mesmo lugar Junte conosco Está a Mãe do Céu A Virgem Maria Virgem das Graças Que passa a nossa frente E intercede por nós Por essa inovação Queira experimentar essa alegria Deseje Você está tendo oportunidade Nesse lugar Nesse santuário Que tem uma promessa Que Deus nos deu Que Ele seria Um centro carismático Do batismo no Espírito Santo Estamos na sala do cenáculo Maria está presente Sim Senhor Derrama Teu Espírito Santo Sobre nós Senhor Derrama Senhor Derrama esse manancial De água viva Na minha alma Senhor Como Maria Eu quero Diga Eu quero Eu desejo Eu quero Eu desejo Eu quero Eu quero Espírito Santo Eu quero Essa alegria Que vem do alto Vem Espírito Santo De Deus Devolve-me a alegria O que eu buscava Era euforia O que eu buscava Era festa Como dizia o Papa O homem faz festa Mas sou Deus Da alegria Senhor Eu preciso colocar Novamente Deus Na minha vida Para que eu possa Ter alegria Diga Não queira só Aquelas pessoas Que fazem festa Só com bolo Refrigerante Convidados Mas coloque Deus Porque se você Colocar Deus Aí vai ter alegria Essas são palavras Do Papa Obrigado Senhor Obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Deus Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Nossa Amadíssima Esposa